Fala aí, Cucumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game The Legend of Zelda Three Force Heroes, jogo aí exclusivo para o Nintendo 3DS. Bom, galera, no nosso último vídeo, então, nós havíamos começado uma nova sessão, né? Fomos lá pra um templo que foi bem complicado, tivemos que usar bastões de água e tinha bombas e, cara, foi um saco. Estamos aqui com a roupa da bomba grande, Big Bomb, que acabou me ajudando no vídeo passado e foi, tipo, muita coincidência, porque eu olhei a roupinha e achei bonitinha e eu escolhi, e ela acabou me ajudando na missão. Então, tipo, foi muito bom isso, porque aquela grande bomba me permitiu utilizar as bombas só uma vez pra quebrar as três barreiras. Bom, vamos prosseguir aqui, então, né, sem mais delongas. Falar aqui com o velhinho pra chamar os Doppels, né, que já são marca aí da série. Lembrando aí que a gente sempre tem três vidas de fada pra cada missão. E cada missão que a gente termina regenera essas três vidas, tá? A única diferença, realmente, é que você vai perder um pouco de dinheiro, tá? Porque cada fada vai dar dinheiro no final da fase. Bom, vamos lá. Vamos prosseguir, então, vamos para Riverside e vamos para a missão número dois. Abyss of Agony, o Abismo da Agonia, Quarto e Flecha e Waterhods. Vamos nessa. Vamos dar uma iniciada aí com a minha Big Bomb Outfit. Let's go! Abyss of Agony. É, se bem que eu podia ter ido com a outra roupa, né, que divide as minhas flechas em três. Bom, tudo bem. Vamos começar explorando o que tem pra cá nesse Abismo da Agonia. Eu vou ter que usar primeiro eles pra ir se jogando, né? Senão não vai rolar. Tá. Primeiro de tudo, vocês vão ali em cima. Não. Ali. Isso. E agora deixa eu ver. Ah não, mas dá pra nadar aqui. Tem umas correntes. Corrente de Andrômeda! Não esse tipo de corrente. Ai, meu Deus! Nossa! Tá. Vamos pegar esse bastão aqui. O meu outro herói. Nós vamos pegar outro bagulete. Ai! Caraca! Isso aí dá dano, hein? Nós vamos pegar o Orc Flecha. The Ball. The Cross Ball. E com o vermelhinho vamos pegar o outro bastão de água, né? Licença. Podia estar matando o Robano de Stune, mas eu estou aqui com o bastão da água. Vamos ver onde é que vai surgir o bagulho. Lá no fundão. Tá. Beleza. Então vamos começar com um processo simples. Muito simples. Vamos lá. A gente vai usar aqui o teu bastão de água pra ir cruzando essas pontes. Já que eu vou precisar ter acesso a elas pra que eu possa usar meu Orc Flecha. Bom, agora eu vou te arremessar ali e vou usar o meu. Opa! 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 Jogo ruim! Pronto. Foi o primeirão. Tá, liberou uma cachoeira ali. Vamos lá. Vermelhinho, estou contando com você. Caraca! Quando eu cheguei perto o negócio quis se fechar. Que bacharia é essa? É bacharia. Muito bacharia isso aí, cara. Tá. Nossa, por aqui é o Cebolinha, né? Deixa eu dar mais. E agora deve estar do outro lado. Vamos levar todo mundo de uma vez, então. Então, skate! Eu vou fazer o skate que ela não vai skatear. Skate! Pronto. Abriu ali. Nossa, várias bombas. Armas! Armas! Não, disse bombas. Armas! Bombas! Armas! Aham! Chiller! Virou Pokémon agora isso aqui. Pokémon! Caraca! Qual explosão foi? Que milagre! Que milagre! Que milagre, senhor! Por aqui eu vim lhe trazer este humilde presente. Obrigado! Oh, galera! Acordem! Não! Pare! Não dá. A correnteza é muito forte. Peraí. Se eu pegar o caminho correto de correntezas, eu acho que eu tenho uma chance de pegar aquele baú. Vamos lá. Por aqui. Isso! Vamos ver o que que vem no baú. 20 rupees. Temos mais uns rupeeszinhos aqui de graça. Não dá pra levar todo mundo de uma vez só, não. Tem que ir um por um dessa bagaça. Tá. Agora? Verde! Você vai, Ranger Verde. É o Ranger Verde. Aquele que toca a flautinha e vem o dragão. Ah, quem lembra? Ah, é top, hein? Quem lembra disso aí é top, hein? Coisa de velho isso aí, na verdade, né? Se você lembra, você está ficando velho. Chegar, cara. Ai, caraca! Não dá pra subir! Socorro! A correnteza é muito forte! Tá pegando fogo, bicho! Caraca! Para! Sobe aí também. Cadê o vermelho? Vermelho! Amarelo! Azul! Tá, calma aí. Vamos fazer de novo. Um por um. Pronto. E esse é só o estágio 1, né? Esse negócio de arma que tem cobrido um tempo que é meu Jesus. Vamos agora para o Abismo da Agonia. Sessão 2. Abismo da Agonia! Oh, que legal, hein, cara? Aí sim, hein, campeão? Uhul! Caraca, levanta tudo isso aqui. Levanta até defunto. Defunto! Nossa, tá bem alto isso aqui. Caraca! Tem vários lugares para atravessar, inclusive. Opa, tem um coraçãozinho aqui. Eu quero. Ai, coraçãozinho, paratominha, F2, F2. Isso mesmo, amiguinhos. Ai, meu Deus. Ih, rapaz. Fique aí. Eu derrotarei. Tornado! Subiu. Morreu. Haha! Você não pode ir com a inteligência. Ai. Suba! Aiô! Peguei! Errou! Caraca, tem mais! Vida! Não! Derrubo minhas fantasias. Meu sonho de viver a vida. Devolva meu ar. É um Pikachu isso aí. É um Bigaju. Que vai te tagar o peru. Peraí, Togamon. Amoeba. Foi? Oi, oi, oi. Foi, oi, oi. Venha dançar com a Fofi. Vamos dançar com a Fofi. Uhul! Oh, azulão, vem aí. Isso aí. As duas foi tranquilo. Vamos para o abismo da agulha. Sessão 3. Agulha! Mais mola, pelo amor de Deus, o mais mola deu pro caridade, o mais mola pro ceguinho pro menino em toda a esquina. Tem gente só pedindo mais mola pro desempregado. Nossa! Quanta grana! Essa torre, o que que tem nela? É só uma torre? Ou será que não? É, é só uma torre. Togamon. Achou que tinha segredo. Mas nem tem, hein? Nem tem, hein? Oh, não fala assim comigo. Oh! Tá, vamos subir todo mundo junto, então. Senão não tem segredos. Segredos Bate coração Das metades Da laranja Dois amantes Dois irmãos Duas forças Que se atraem Sonho lindo de viver Tô correndo de saudade de você Mas é de vontade, né? Peraí. Vai ali. Ela ficou aqui. E o vermelhão faz o serviço pra nós. Entendido? Entendido, senhor? Entendido? Entendido, senhor? Pra cá. Vamos lá. Vou acertar ali. Ali, ali. Saiu o primeiro. Ok. Agora Tu faz pra cá. Pronto, ó. Tá, agora tu pode vir também, né? Não, tu não pode vir. A não ser que tu corra... Ah, agora sim. Ah! Passou. Me solta! Tá. Vai todo mundo. Agora vamos pensar um pouco. Tu... 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 Ah, vem pra cá. E agora a gente tem que subir aqui, né? Isso mesmo. Agora pra lá. Suba! Concentra, te poto. E siga em tempo. Tá, entendi. É ativar e correr. Ih, acho que eu fiz caca. Fiz caca. Consigo sair daqui? Consigo sair das minhas próprias cacas? Não. Acho que não vai dar. Acho que eu vou ter que voltar tudo, cara. Mas eu não queria. Não, mãe. Eu não queria... Servir o exército. Eu caí. Que droga. Sei que é uma bela carreira. Mas não tenho a menor vocação. Oi! Vai vindo. Tá vindo, monstro. Peraí. Oh, que legal. Que bom. O Dr. Marques. Que fez um louco. Que bom. O Dr. Marques. Calada. Tá bom. Desculpe. Desculpe. Tá. Então agora... Um de vocês fica aqui. Eu escolho que é o Ranger Azul que vai ficar aqui. Enquanto isso... Eu e os outros Rangers. Vamos prosseguir. Ah, jogo ruim, mato caramba. Mas esse jogo é muito ruim, cara. Não, pera que é pro outro lado. Que burro. Eu sou só caindo. Eu tô só caindo, não. Senhor, dai-me paciência. Que se me der forças, eu pulo. Eu vou me arregulhar. Cadê o chinelo? Chinelo. Cadê o chinelo? Chinelo. Caraca. O cara era muito louco. Uh. Tá. Doutor Octopus. Com licença. Você não vai ficar aqui, cara. Eu não vou te atacar. Eu não tenho por que ele atacar. Tá. Agora foi. Se der o bicho, a gente só bate. Ali, ali. Ai, caramba. Ah, seus pássaros malditos. Pássaros malditos. Malditos. Opa. Agora conseguiu um atalhezinho. Uh. Que legal. Oh. Tu tá cheio de negocinho. Tu para com isso. Tu tá cheio de negocinho. Beleza. Preciso esperar. Fique em posição. Tá, tudo bem. Ainda bem que tem esse negócio. Senão ficaria... Top. Vamos esperar até. Ficaria Bervoser. O que você tá nervoser, cara? Ah, não precisava nem fazer isso, né? Ela só vem por aqui. Dormis. Dormis. Olha pra mim. Dormiola. Eu sou trouxa. Não, pera. Isso tá errado. Tu fica aqui. E tu vem aqui. Isso. Agora sim. Agora eu gostei. Gostei. É o funk. Tu gostei. Agora. Vai ali. Vamos subir. Para o último estágio do Abismo da Agonia. Abismo da Agonia. Sessão 4. Ok. Todos aqui. Todos prontos? Todos prontos? Vamos tentar. Não é uma questão de tentar. É uma questão de conseguir. A moeba da água. A moeba. A M O. E V A. A moeba. A massinha de brincar. Delícia. Opa. Agora eu tô te acertando. Ih, rapaz. Já deu uma girada louca. Escondeu. O que vai desse lado, né? Venha. Oh, se ferrou. Ela vai usar a eletricidade. Cuidado. Agora. Ah, tá. Agora tem que ser um pouquinho mais alto, né? Vamos lá. Snipe. Snipe. Cuidado. Água conduz a eletricidade, crianças. Por isso que não se deve fazer torrada no banheiro. Hã? Isso mesmo. Nunca leve uma torradeira pra banheira, né, cara? Nunca ouviram essa expressão? Tô ouvindo agora, então. Olha que bicho safado. Safadozinho. Agora ele vai ficar bem alto, né? Vai ficar altão. Agora é só uma questão de tempo antes de você ser derrotado. Vamos. Que sorte. Meu Deus. Levantar todo mundo de novo. Vermelho. Levante-nos. Sim, senhor. Caraca. Tá vivo ainda. Nossa, olha. Tá trocando de cor, bicho. Ah, agora eu entendi. Vamos ver se aqui de cima eu consigo. Te acertar. Tem que ser mais alto ainda que isso. Cacetada, Shrek. Peraí, não tem um negócio desse. Por que eu tô fazendo isso, né? Bom. Pera. Larga. Larga, moleque. Agora você tem que acertar. Toma, toma. Remar. Hum, hum. Hum, hum. Guiás, vai comer sua... Gelatinho de tutti-frutti. Remarral. Oh, que legal. Aparece o portal. Agora com licença que eu vou buscar o dinheirinho. E perdi mó de dinheirinho, né? Porque sabe o que demora pra ver os bagulho. Tá tudo bem. Eu não me importo. O que te importa? Como é torto? Começou o zoeirão. Meu Deus. A zoeira... Dizem que a zoeira tem limites. Para mim esses limites não existem. Beleza, vou terminar mais uma fase aí, né? O abismo da agonia será concluído. Abyss of Agony. Agora vamos pegar a recompensa, mas olha só. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui. Na direita. Jogo ruim. Jogo ruim. Carreteu também na esquerda. Horroroso. Vamos voltar. Abismo da agonia concluído. Total, três, vinte e oito rupees. Totalizando com o sombra que você já tinha, mil, zentos e setenta e três. Graças! Enquanto em Drabland, SPC-NX, para tirar uma foto. Eu sei, amiguinho. Não precisa me explicar. Eu não sou burro. Será? Save complete. Caraca! Esse foi o point, mano. Vamos embora. Valeu. A luz. Com licença, amiguinhos, que nós vamos para a Praça Central. Porque eu estou sentindo vontade de já ter a Praça Central. Só por isso. Bom, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo do game da Legend of Zelda. 3Force Heroes, jogo exclusivo para a Nintendo 3DS. Se curtiu o vídeo, deixem o gostei. Se gostaram, dê mais as edições favoritas. Se são novos no canal e curta o Netflix Play, se inscrevam. No mais, é isso aí. Muito obrigado por terem assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal. Guilherme Oss. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fua! Fua!